O objetivo deste módulo é revisar as fontes de informação, incluindo revisões sistemáticas e outros tipos de estudo, para a caracterização de problemas, a escolha de opções e barreiras de implementação destas opções e seus efeitos. No caso da definição do problema, aqui se apresentam potenciais tipos de informação para cada uma das questões discutidas no módulo 3 para o problema apresentado. No caso da caracterização das opções, também se apresentam diferentes tipos de informação que podem ser utilizados para responder às várias perguntas que foram discutidas no módulo 4. Finalmente, no caso da identificação de barreiras e estratégias de implementação, são apresentados os tipos de informação que podem ser utilizados para responder às questões analisadas no módulo 5. O principal critério para a seleção das evidências a serem utilizadas tem a ver com o tipo de pergunta, o tempo e os recursos disponíveis, mais do que com uma hierarquia predeterminada de evidências. Por exemplo, no caso da efetividade das intervenções, o uso de revisões sistemáticas de estudos randomizados, quase experimentais ou observacionais, é mais indicado. Enquanto que, no caso de dúvida sobre a aplicabilidade ou sobre as percepções de usuários ou profissionais de saúde sobre uma intervenção, deve ser incentivado o uso de revisões sistemáticas de estudos qualitativos. O uso de estudos primários pode, em muitos casos, ser difícil. Devido à dispersão de informações, a terminologia heterogênea utilizada para se referir ao mesmo fenômeno, e a necessidade de utilizar múltiplas fontes que variam em cobertura e qualidade. Por isso, tem-se favorecido o uso de revisões sistemáticas, que são entendidas como revisões críticas que foram preparadas usando uma abordagem sistemática documentada na seção de métodos para evitar ou reduzir o risco de vieses e minimizar erros. Estas revisões sistemáticas podem ou não incluir a meta-análise. Como já mencionado no módulo 1, em comparação com outras fontes de evidências, as revisões sistemáticas oferecem pelo menos quatro vantagens. A primeira delas é reduzir a possibilidade de que os tomadores de decisão sejam mal aconselhados pelos vieses. A segunda vantagem é que a revisão sistemática pode aumentar a confiança que você pode ter sobre os efeitos da intervenção. A terceira vantagem é que as revisões sistemáticas, por serem estudos de síntese, permitem que os tomadores de decisão utilizem o seu tempo limitado para avaliar a aplicabilidade dos resultados e a aceitabilidade e viabilidade das intervenções, em vez de busca e análise crítica da informação, que já foi feito pelos autores. A quarta e última vantagem é permitir que diferentes grupos de interesse, incluindo a sociedade civil, possam discutir de maneira construtiva com foco nas evidências apresentadas. Além da definição de revisão sistemática já exposta, vale a pena mencionar alguns dos jargões com os quais os usuários podem se deparar no processo de busca por revisões sistemáticas. Dois conceitos estão relacionados com a overview de revisões sistemáticas e as sínteses de evidências para políticas. Overviews de revisões sistemáticas correspondem ao mapeamento ou síntese de todas as revisões sistemáticas disponíveis em um domínio específico. Por exemplo, recursos humanos para a saúde. Esse conjunto de informações é organizado com um quadro teórico específico de definição do domínio. Já as sínteses de evidências para políticas correspondem às sínteses de revisões sistemáticas que informam as diferentes etapas do processo de formulação e implementação da política, ou seja, definição do problema, caracterização de opções para enfrentamento do problema e estratégias de implementação para superar barreiras de implementação das opções. Exemplos destes podem ser encontrados no site da EvipNet, discutido no módulo 2. E diferentes recursos, como a Biblioteca Cochrane, o Health System Evidence e outros são apresentados a seguir. No contexto das necessidades de evidências para várias fases do processo de formulação e implementação de políticas de saúde, algumas fontes são úteis para encontrar revisões sistemáticas, estão apresentadas neste slide e que será detalhado a seguir. A lista exposta representa um bom ponto de partida e não se destina a ser exaustiva, de modo que casos específicos podem exigir buscas em outras fontes. O Health Systems Evidence é uma plataforma construída e mantida por um grupo de pesquisadores da Universidade de McMaster, no Canadá. Ele contém mais de 2 mil revisões sistemáticas, incluindo overviews de revisões sistemáticas e sínteses de evidências para políticas de saúde. Ele também fornece links para resumos de fácil compreensão e resumos científicos da maior parte destes textos. E, se possível, você também encontra um link para o texto completo do referido artigo. Também se oferece uma classificação com base numa taxonomia única, desenvolvida pelo grupo de pesquisa da Universidade de McMaster, que torna mais fácil a compreensão no âmbito das intervenções para políticas e sistemas de saúde. Ele também oferece a possibilidade de acesso e leitura em sete idiomas. Você pode buscar evidências usando a taxonomia específica para arranjos de governança, arranjos financeiros, arranjos de prestação de serviços e estratégias de implementação. Assim, ao lado de cada linha, entre parênteses, você encontra o número de artigos dessa categoria. Você pode marcar várias categorias e obter todos os resultados relevantes. Você também pode pesquisar com termos livres. Esta é a maneira como o Health Systems Evidence entrega os seus resultados. Cada linha é um texto diferente e contém características selecionadas do artigo. Você pode criar um resumo de uma página com as principais informações do estudo. Uma característica importante é que, para alguns textos, especialmente revisões sistemáticas, se apresenta a avaliação da confiança que podemos ter no referido estudo. O PDQ Evidence se destina a facilitar o rápido acesso às melhores evidências disponíveis para decisões sobre sistemas de saúde. Ele foi desenvolvido e é mantido pelos membros do projeto Epistemônicos do Centro de Conhecimento Norueguês para Serviços de Saúde e pelo grupo EPOC, da colaboração Cochrane. Inclui revisões sistemáticas e sínteses de revisões, bem como estudos primários que foram incluídos nestas revisões sistemáticas e sínteses. Depois de realizar uma busca com termos livres, como o Google, o PDQ Evidence fornece os resultados desta forma. Uma característica especial é a conexão entre diferentes artigos no banco de dados. Por exemplo, sobre um estudo primário, é possível saber em que revisões sistemáticas ele foi incluído e assim poder chegar até esta revisão sistemática e a outras evidências relacionadas a áreas similares. Ao entrar em um estudo em particular, se permite ver o resumo que pode ser exibido em pelo menos oito idiomas. A imagem à direita, destacada por um círculo, permite saber e acessar a evidência de temas semelhantes, tanto estudos primários como revisões sistemáticas, resumos estruturados e overviews de revisões sistemáticas. Este banco de dados é particularmente destinado a disseminar a evidência relacionada com estratégias de implementação no nível de organizações e no nível individual, tanto para pessoas que trabalham no sistema de saúde como para os usuários. A base de dados utiliza uma estrutura que organiza os artigos em cinco grandes áreas. Profissionais, usuários, organizacional, financeiro e regulatório. A base de dados entrega a informação de cada revisão sistemática, incluindo as características dos estudos incluídos, resumos de resultados e conclusões. Ele também fornece links para os estudos primários incluídos em cada revisão. A Biblioteca Cochrane é a base de dados primária para a localização de revisões sistemáticas relacionadas com a efetividade de programas e serviços de saúde específicos. É produzida pela Colaboração Cochrane, que é uma rede internacional de mais de 31 mil pessoas em 120 países que trabalham em conjunto para contribuir com que as decisões em saúde sejam mais informadas por evidências, através da preparação e atualização das revisões sistemáticas. A Biblioteca Cochrane é um conjunto de banco de dados não apenas das revisões sistemáticas Cochrane, mas também de outros tipos de evidências úteis para a tomada de decisão em saúde. Você pode pesquisar com termos livres ou áreas de assunto, utilizando os diferentes filtros que estão disponibilizados na Biblioteca Cochrane. Os resultados para os diferentes tipos de estudo, como por exemplo, revisões sistemáticas Cochrane, outras revisões sistemáticas, estudos randomizados controlados, estudos metodológicos ou avaliações de tecnologias em saúde e avaliações econômicas, são apresentadas desta forma. Finalmente, o Health Evidence é um banco de dados, assim como o Health Systems Evidence, idealizado e mantido pela Universidade de McMaster, no Canadá. O Health Evidence realiza buscas na literatura para encontrar revisões sistemáticas sobre efetividade de intervenções no campo da saúde pública. Atualmente, contém mais de 4 mil revisões sistemáticas. O formato de apresentação inclui o título da revisão, o primeiro autor, o ano de publicação e uma avaliação da qualidade metodológica para apoiar o julgamento de confiabilidade da revisão sistemática, semelhante ao que é apresentado pelo Health Systems Evidence. Até agora, temos apresentado fontes filtradas para a busca de revisões sistemáticas. Há sempre uma discussão a respeito de por que não utilizar os buscadores gerais. Embora nós não tenhamos uma resposta definitiva, até agora parece que as fontes citadas fornecem um ponto de partida mais útil para evitar, pelo menos parcialmente, uma sensação de desespero ou de sobrecarga inicial, que muitas vezes pode ocorrer com o uso de buscadores gerais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.